Chego na tua matanga, desarrumo, obrigatório pra consumo, sempre high Tipo fumo, dou cabelo, tô a ver fumo e eu não Presto a sumo, cu e ué, tipo cuno, esses cães ingratos Maior parte foi meu aluno e sabem que eu Gosto, 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 tanta rima, tanta métrica, tanto flow, emprego num sós Gosto, 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 tanto charme, tanto frio, tipo sessão Gosto, 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 podes falar o meu auto borrado, meu irmão Gosto, 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 esqueci a humildade, sou meu irmão Fico tranquilo, tua cara na susta, trancamos o medo de rap e na cova Quando tu passes por mim fico como você que a tropeira vai fazer a dobra Fala de mim, sei que tu mudas de pouca logo que tu fazes a dobra Porque no ego que tu acarretas, só vejo coragem quando tu manobras Entre menos tudo me chama de louco, cara trancada me assustando um pouco Tocai na regia, eu juro sufoco, me entregas um beat eu juro num pouco Me chama de beat like porque vira ouro, todo beat morto quando eu componho Fico tranquilo, até falo fogo, se tu me boicotas vai virar meu gol Então nunca falo, por esse game eu assigo o meu estalo Tocai no reino e vou-te por um galo Então não tenta mais no meu bocado, mais de seis medalhas me chama Guinaldo Então vem, 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 ré pra comer, não tem, tem, tem Mas na lei, 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 vamos ver quem é quem é quem é quem é Toma a tanga, desarrumo, obrigatório pra consumo, sempre high Tipo fumo, dou cabelo, tô a ver fumo e eu não Presto a sumo, cu e eu bué, tipo cuno Esses cães ingratos, maior parte foi meu aluno e sabem que eu Goço, 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 goço Tanta rima, tanta métrica, tanto flow, emprego num sossão Goço, 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 goço Tanto chato, tanto frio, tipo sossão Goço, 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 goço Poder falar bem mal, tô borrado, meu irmão Goço, 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 goço Esqueci a humildade, sou meu irmão Chegou o culto mais enriqueto da turma antigo nessa cena, me chamem Batuna Sabem que a lua ilumina as noites, mas sou eu quem ilumina a lua Então humildade, eu esqueci na rua, me tenta só, aqui não atua Até sou pausado, cara de bolo, me pisa só, resolvo na rua E a dica é fazer acontecer, B, D, todo abecidário Me brinca, sou ativo infantário, até me tenta, sou um avagalho Só os infantis e barulhentos, então agora chamo chugário Tipo make-up e agora pausa, não me tenta chamar no pausa Não me confunde com girabola, não me encosta, não te doava E essa é muita dica quando chego Picolé, picolé, picolé Mano boca, mas não tamo a ver Nos tenta, nos tamo a correr Chegou na tua matanga, desarrumo Obrigatório pra consumo, sempre high Tipo fumo, dou cabelo, tô a ver fumo e eu não Resto assumo, cu e o bué Tipo puno esses cães ingratos Maior parte foi meu aluno e sabem que eu Gosto, 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 gosto Tanta rima, tanta métrica, tanto flow, emprego num sós Gosto, 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 gosto Tanto charme, tanto frio, tipo só Gosto, 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 gosto Poder falar bem mau, tô borrado, meu irmão Gosto, 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 gosto Esqueci a humildade, sou mesmo bem mau Tanta rima